Agora, abrimos o programa, falei que tava top? Com ela, adoro quando ela tá aqui, o assunto hoje vocês vão amar. Tem receitinha caseira, tem tratamentos que a gente pode fazer em consultório, que a doutora vai contar também, e a gente vai falar de boca, de lábio, né? Às vezes a gente não dá tanta atenção. Puxa vida, é tão importante cuidar dos lábios nessa época do ano. Com ela, a nossa dermatologista, a doutora Mayra Asturben Vidal. Olá, obrigada. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo. Ai, eu adoro esse assunto. E esse de hoje tá bom, né? Que aqui em São Paulo tá bem frio, e os lábios são uma parte do rosto que sentem bastante normalmente nessas épocas, né? Eu sou uma que preciso me cuidar muito, porque bobiei, rachou. É. E envelhece, né? Envelhece. Essa situação, né? Envelhece, porque qualquer área do corpo cuja pele esteja ressecada, vai ter uma propensão ao envelhecimento precoce. Então hoje a gente vai tirar todas as dúvidas, vamos falar sobre tudo que pode piorar essa região, e como a gente pode fazer pra melhorar, tanto em casa, quanto no consultório. Muito bom. Vamos começar então com as causas, né? Desses problemas aí, labiais e até dessa questão de deixar o lábio mais rachado, um lábio simples. Vamos. Vai entrar na tela aí. Olha lá, eu vou passar todas e você vai explicando pra gente, tá, doutora? Então, ó, ingerir pouca água, frequentar locais com baixa umidade, frio e com vento, usar produtos de hidratação inadequada e efeito adverso de medicamentos. E aí você cita isotretinoína e diurético. Isso. Então assim, as queixas com a região labial são queixas muito frequentes no consultório. E na maior parte das vezes a gente já sabe os motivos, né? Então o paciente chega, ah, doutora, tô com o lábio rachado, pelinha descascando, eu nunca consigo hidratar, nunca consigo melhorar. E aí a gente se esquece de coisas simples, mas que dão muita diferença. Então aquela história de que beber água dá diferença, sim, é óbvio, faz diferença. Assim como a gente contar com as condições do ambiente onde a gente vive. Então se você mora numa cidade cuja umidade é baixa, ou se você faz esportes ao ar livre, toma muito vento, ou se você pega, de repente viaja pra um lugar de temperatura mais baixa, sim, com certeza, não só os seus lábios, mas toda a pele do corpo vai sentir, cabelo, pele, lábio. E os lábios, a gente não conta com alguns outros fatores que às vezes são aquele segredinho que ajuda a piorar tudo. Como as condições realmente medicamentosas, que são muito frequentes, que a gente às vezes não se dá conta. Então muitas pessoas tomam medicamentos que são diuréticos, que fazem ter uma perda de água mais importante. Tem outros medicamentos como a isotretinoína, que é aquele medicamento pra acne, pra regular a oleosidade e tudo mais. Que sim, também tem um efeito de ressecamento, porque ele suprime a função da glândula sebácea. E por consequência, acaba ressecando um pouco de tudo. E tem alguns antidepressivos que também entram nessa. É, alguns antidepressivos da classe dos tricíclicos, principalmente, que tem como efeito colateral. Então, se você é uma daquelas pessoas que cuida, cuida, cuida e nunca consegue melhorar, dá uma olhadinha na bula do que você, de repente, está tomando de medicamento diário, porque às vezes está aí o segredo. Pode ser que você não consiga mexer nesse medicamento, mas aí você corre atrás do prejuízo de outras formas, né? E usar produtos de hidratação inadequados. Então, aqui eu trouxe, só pra gente relembrar, de cuidados simples, então, por exemplo, os medicamentos, alguns cremes que ressecam, como os ácidos, né? Tratamentos pra pele de inverno e falta de limpeza adequada. Então, eu trouxe até um demaquilante, né? Uma água micelar, porque também o uso de maquiagem diária, ela deve ser removida, tanto do rosto quanto dos lábios. E as pessoas esquecem de tirar o batom no final do dia. É legal passar aquele dos olhos na boca, que é o bifásico? Sim, pode passar. Pode passar? Pode passar. Porque tem o olhinho, né? Sim. Ele pode hidratar. Ele remove e melhora os pigmentos da cor. Por quê? Resquício de maquiagem acaba juntando junto com pele morta, com resto de saliva, com... Enfim. Sim, sim. Tudo que fica lá de acúmulo na pele, né? E o que é errado quando você diz assim inadequado? Aqui tem uma pomadinha, né? Ela tá tampada. Mas o que a gente não pode aplicar, doutora? Na verdade, o mais importante é você não remover. Tá. Porque a gente usa várias coisas. Maquiagem na pele, maquiagem nos lábios, os cremes de tratamento próprios da pele, né? Os rejuvenescedores, vitamina C, hidratante, qualquer coisa. Você precisa remover. E quando eu falei sobre produtos inadequados, fica aquela coisa. Ai, doutora, passo manteiga de cacau todo dia e não funciona. Manteiga de cacau é uma coisa simples. É um primeiro passo. Então, sim, existem produtos que são mais reforçados e que vão dar muita diferença. A gente vai abordar ali no próximo. Vamos lá. Próxima tela, então. A gente vai falar dos cuidados com os lábios pra melhorar, certo? Dicas da doutora. São coisas simples, mas que se você não observa e você não pratica, uma hora você vai pagar a conta. Sem dúvida, sem dúvida. Então, vamos focar aqui no primeiro, ó. Hidratantes labiais diariamente. Adianta você passar um hidratante labial de manhã e não reaplicar ao longo do dia? Não. Ele não dá conta. A gente lambe, a gente come o batom, né? A gente almoça, janta, fala, toma líquidos. Então, o hidratante, ele sai. Então, sim, tem que reaplicar várias vezes por dia. E aqui, eu trouxe alguns produtos de hidratação. Então, hoje em dia, não existem só batons. Agora, a gente tem creme pra hidratação labial também, que às vezes são até mais reforçados do que o próprio batom. Então, a gente, principalmente pra pacientes que tomam esses medicamentos e que tem um ressecamento mais severo, a gente pode usar produtos que tem substâncias específicas. Então, hidratantes mais reforçados, óleos de hidratação na própria fórmula, pra fazer como se fosse uma barreira. Pra segurar a hidratação labial. E isso o dia todo. E reaplicando. E antes de dormir também, que é um tempo ali de ação, né? Que a gente fica quietinho. A hora de dormir é o pulo do gato, porque você aplica e não vai remover. O produto vai ficar lá fazendo efeito por várias horas seguidas. Então, sim, vale a pena usar um produto mais reforçado, mais untuoso, mais melecado, né? Pra usar antes de dormir. E doutora, muitas marcas de cosméticos, de maquiagem em geral, têm se preocupado com isso. Então, estão colocando nas fórmulas do batom também algumas coisas, né? Muitas coisas. Muitas coisas. As marcas já têm se preocupado em colocar óleos de hidratação. Então, por exemplo, óleo de amêndoa, manteiga de karité, os próprios protetores solares da fórmula, vitamina E. E se preocupado também com a composição. Então, substâncias mais naturais, menos parafina, menos óleo mineral, menos plásticos, né? E corantes também mais naturais. Então, aqui eu trouxe algumas opções. Esse aqui, por exemplo, é um hidratante labial com fator de proteção 50. Ah, é legal. Então, se você trabalha na rua, exposto ao sol, ou se você faz esporte que fica exposto ao sol, por que não proteger a pele dos lábios, né? O fator de proteção solar, ele acaba tendo uma função importante. Esse aqui não é exatamente um batom, mas sim, ele é um protetor facial que pode ser aplicado na região do lábio. É um fator de proteção 80. Uau. E já hidratação. Esse aqui é um hidratante mais reforçado com produtos que você... com substâncias que vão fazer reparação. Então, ó, eu tô com a boca queimada, tá descascando, tá vermelha. Então, esse aqui é considerado como tratamento, inclusive. Tá. Esse batom, não sei se você já viu, é um batom de uma geração de maquiagem mais natural. Que é tipo o lip tint, né? Exatamente. É o lip tint. Exatamente. É um produto importado, mas que você já acha em vários locais no Brasil pra comprar, em lojas de cosméticos, e que tem uma composição com uma hidratação mais reforçada. E o tal do ácido hialurônico, doutora? É, tá aqui dentro. Na verdade, ele é só um hidratante tópico, né? Não tem a função dos tratamentos de consultório que eu vou falar, mas olha que luxo. Nossa! Esse daqui é... Ainda tem uma luzinha aqui, ó. Tem uma luz, tem espelho. Ai, que chique! O espelhinho é na... Na própria embalagem. Ah, gente. Espera, depois vocês perguntam pra doutora de onde que é, tá? Esse aqui é um produto manipulado, então ele tem ácido hialurônico na composição. Aqui a luzinha, gente. Aqui, desculpa, eu tô mostrando certo? Tô eu procurando aqui. Isso é frescura que a gente gosta, né? Aqui a luzinha aqui, ó, tá vendo? E aí você já olha nesse espelhinho pra fazer a aplicação. É. E você pode manipular com cor ou sem cor, só como... Enfim, do jeito que você gosta e no grau de hidratação que você precisa. Então o que que tem aqui? Tem ácido hialurônico, que é uma hidratação um pouco mais potente do que tem batons normais. Que legal! E aí, hoje essa farmácia de manipulação, né, no Brasil, é uma realidade muito legal. E aí pode pedir, então, pra vir numa embalagem. No frasco que você quiser, na embalagem que você quiser. Achei legal! É, é uma coisa a mais, né? É, é um tchan. É um tchan feminino. E esse daqui é um primer pra você passar embaixo do batom. Então naqueles momentos em que a boca tá muito esfolada, ressecada, você pode aplicar pra ele fazer uma camada a mais de proteção no lábio e o batom durar mais tempo. Tá. Então às vezes no trabalho, numa situação específica, ele ajuda também, tá? Maravilhoso. São coisas simples, mas que agregam. Vamos pra próxima, então? Olha lá. E perguntinhas daqui a pouquinho no Arroba Você Bonita TV. Vamos começar com os tratamentos caseiros, doutora? Vamos. Esfoliante labial. A gente vai usar uma colher de chá de açúcar cristal ou demerara e uma colher de chá de óleo de oliva ou mel. Isso. Vamos lá. Aqui eu trouxe alguns produtos, né? Pra gente, mas pra gente fazer aqui, pra demonstração. Tá. Deixa eu pegar o frasquinho aqui. Quer colocar nesse? Mas, na verdade, essa receita, ela pode ser feita com qualquer óleo, tá? Ou com qualquer creme que você tenha em casa. Aqui a gente pegou uma colherzinha de mel e o açúcar. Esse açúcar, ele pode ser substituído, por exemplo, por café, por fubá, qualquer substância que tenha grânulos, né? E por que que o esfoliante, ele ajuda? Claro, você não vai aplicar num lábio que esteja completamente machucado, rachado, porque senão você vai machucar ainda mais. Mas, ele ajuda a remover célula morta. Então, quando eu vou aplicar aqui na minha mão, você faria no lado, né? É só massagear de forma suave, deixa lá uns 10, 15 minutinhos e depois remove. Simplesmente isso. Então, quando o lábio estiver saudável. É. Não pode aplicar com o lábio fissurado, sangrando, porque senão ele machuca ainda mais. Quando acontecer esse tipo de situação, aí vale a pena recorrer a um dermatologista. Sim. Pra ele fazer o tratamento específico, que às vezes inclui corticoides, antialérdicos, aí o dermatologista vai ver o que tá acontecendo. Doutor, uma pergunta agora que me veio na cabeça. A herpes labial é uma das mais comuns. Ela também pode estar associada com essa, às vezes, falta de hidratação labial ou ela realmente, enfim, aparece mesmo no momento que a imunidade cai? Isso. O herpes é uma doença viral. Então, na verdade, pra que ele ocorra, normalmente acontece em situações de baixa de imunidade. Então, o ressecamento, só se ele fosse muito extremo, pra ser a ponto de desencadear a eclosão de uma doença viral. Mas o que a gente percebe, assim, a partir do momento que você tem o início do herpes, se o lábio tá ressecado ou tá machucado, talvez você possa ter um tempo de duração maior e um grau de agressividade, né, de machucado mais do que poderia se você não estivesse com o lábio saudável. Essa é uma condição de saúde importante, de saúde, inclusive, da região bucal. Outras coisas que a gente acabou não comentando ali atrás é a questão da parte dentária. Então, se você, de repente, tem uma má oclusão dentária, tem bruxismo ou alguma condição que vaze saliva no canto dos lábios, essa saliva que fica acumulada ao longo da noite pode desencadear uma dermatite de contato, irrita a pele e você começa a ter feridas. Pode desencadear como consequência o herpes, pode ter como consequência o sapinho, que é candidíase oral. Então, sim, a saúde dentária, ela tá muito relacionada à saúde bucal como um todo e a saúde dos lábios também, né? Interessante, doutora. Mandem perguntinhas no Arroba Você Bonita TV que a gente vai pra próxima receitinha. Já, já, a gente coloca aqui perguntinhas do público. Vamos fazer um hidratante labial, ó. Uma colher de chá de mel, uma colher de café de óleo de coco e uma colher de café de babosa, simples assim. É. Essa misturinha, ela vai proporcionar uma hidratação um pouquinho mais reforçada. Tá. É só um a mais pra aquelas pessoas que o batom não tá dando conta, né? Então, aqui no caso, a gente vai misturar o mel novamente. Essa quantidade é uma quantidade só, assim, pra dar conta da área dos lábios, mas você pode fazer uma quantidade a mais, inclusive, pra passar no resto do rosto. Tá. Né? A babosa aqui é um hidratante. E a babosa não precisa só pegar diretamente ali, quem tem babosa em casa. Hoje, a sua massa de manipulação já tem, né? Já vende. Sim, sim. E se você também pode substituir a babosa por algum hidratante simples. Hidratante de corpo, hidratante de rosto, pode. Tá. Qualquer veículo hidratante. E aqui a gente colocou um óleo de argã. Na receitinha tá o óleo de coco. Aqui, hoje, nós trouxemos como outra opção também o óleo de argã. E pode aplicar no lábio? Pode. É só não comer, né? Tá. É só pra hidratar, gente. Eu vou pedir, doutora, pra os meninos mostrarem isso. Não é pra comer. Não é pra comer. É. A gente só passa fora, assim. Aí você mistura e pronto, aplica. Tem pessoas que gostam de fazer oclusão. Então, como que a gente faz? A gente pode... Ó, é simples, tá vendo? Você pode pegar um papelzinho ou um filtro de café. Tá. Sabe o filtro de papel de café? Sim. Ou esses próprios papéis aqui, de guardanapo, em algumas lojas de material de cosmético, eles vendem já a própria folha pra máscara facial. E aí você recorta do tamanho da sua boca, do formato da sua boca, aplica nos lábios. E fica. E fica lá cinco minutinhos vendo seu jornal, vendo seu seriado, porque ele vai ter uma hidratação um pouquinho mais profunda. E aí remove. E aí lava. Fica uns 10, 15 minutinhos e lava. Esse não dá pra dormir. Pode até dormir, não tem problema. É, porque daí fica um tempinho maior. Fica um tempinho maior. De repente, pra alguns pode, né, facilitar. É. Agora a gente vai falar de alguns tratamentos, certo? Sim. Porque tem muita coisa, né? Tem toda a parte que depende da gente, mas quando não dá certo não é o suficiente. Temos que recorrer aí ao consultório. Então, tratamentos em consultório. Hidratação injetável, reestruturação com preenchimento, laser fracionado e ultrassom microfocado. Tudo isso pro lábio? Tem muitas opções hoje em dia de tratamento em termos de consultório, tá? Cada dia a mais, essa queixa da área da boca é uma queixa frequente. Primeiro, pela questão própria de saúde. Porque quando o lábio fica muito ressecado e a pessoa começa a ter aquele hábito de morder a pelinha, de puxar a pelinha, esse trauma repetido, ele pode até evoluir pra câncer de pele. Ele pode evoluir pra câncer de pele. Então, sim, é importante a gente tratar pela questão da saúde. Depois tem a questão afetiva, né? Quem que gosta de beijar uma boca toda machucada? Sim. É ruim na parte de relacionamento amoroso. E também na questão de autoestima. Porque você se olha, a boca é um ponto de sensualidade de homens e mulheres. Então, sim, a gente quer evitar ao máximo possível a questão de envelhecimento da região, pra que a autoestima fique boa. Então, hoje em dia existem muitas opções de tratamento. E o que mais é pedido, na verdade, em primeiro lugar, é a questão de hidratação. E o que existe pra hidratação? A gente pode fazer aplicação de ácido hialurônico injetável. Então, é sim aquele ácido hialurônico dos preenchedores, mas numa densidade muito fina. Então, é um ácido hialurônico que não vai proporcionar volume. Então, pra quem tem medo de ficar com boca muito grande, esse é o tratamento de escolha. E a gente pode aplicar em toda a região aqui do lábio, ó. Bem dentro do vermelhão do lábio. Tá. Esse ácido hialurônico vai fazer com que a boca fique mais lisa, mais hidratada. Daí tem aquele efeito gloss, de boca saudável. Entendi. O tratamento, a gente normalmente faz umas três aplicações e vai durar em torno de um ano. Tá. A seringa seria mais ou menos como essa daqui. O tratamento vem em ampolas de 1ml e a aplicação é no consultório. A gente toma um analgésico antes, passa um anestésico tópico bem forte e sim dá pra fazer de forma... Sem volumizar. Sem volumizar. Tá. A outra opção é a própria questão de volumização. Quando a gente envelhece, a gente não envelhece só pele. A gente envelhece o lábio, a gente envelhece a gengiva, a gente envelhece os dentes e a derme ao redor da boca. Então, se você for pensar na parte prática, o que que acontece? A boca vai envergando, ela vai afinando, aqui começa a descer, a gente fica com aquele sinal de marionete que a gente fala. Aqui começam a aparecer os códigos de barra, que a gente chama, por causa da contração muscular e a pele toda vai ficando sem contorno, a boca vai perdendo o contorno. Então, os preenchedores, eles servem exatamente pra esse tipo de queixa, porque eu vou aplicar não só no lábio. Então, a intenção não é o volume. Entendi. A intenção é a reestruturação de toda a região da boca. Redesenhar. Redesenhar e sustentar, pra que a gente não tenha todo esse processo de envelhecimento que acontece de forma natural. Então, a gente aplica os tratamentos em toda essa região. A gente distribui o ácido hialurônico em toda essa região da marionete. A gente distribui aqui na região do filtro labial, um pouco no bigode chinês e no próprio lábio em si, nos contornos e dentro do lábio. Parece muito, mas não é. Porque também, da mesma forma que existem os ácidos hialurônicos dos preenchedores só pra hidratação, que a gente comentou, existem os preenchedores que têm uma densidade um pouquinho acima. Então, ele também não vai dar volume, mas sim ele consegue reestruturar toda a área da boca. Dá uma sustentação. Isso é muito importante. Você trouxe, né, doutora? Eu trouxe. Aí é outra densidade. Ele também vem em ampolas como essa e também são as custas de ácido hialurônico, que é uma substância que não é permanente. O seu organismo elimina sozinho, ele vai ter uma durabilidade em torno de um ano. Então, é um tratamento que vale muito a pena e vai postergar todo o envelhecimento dessa região. Tá, não só lábios, como você comentou. Não só lábios. E pra quem ainda não envelheceu esse ponto e só quer uma boca bonita e grande e volumosa, porque também tem muita gente que gosta de lábios grossos e carnudos e tudo mais, a gente usa um outro tipo de ácido hialurônico pra aplicar diretamente no vermelhão do lábio. Então, a gente pode usar... vou usar essa aqui que tá com o bocão vermelho, bem bonito. A gente pode aplicar de fora pra dentro pra ter aquele efeito de eversão, que é só abrir o lábio pra fora. Então, a gente não dá volume. A gente só levanta o lábio. E a gente também pode usar outros produtos dentro próprio do vermelhão pra realmente dar volume. E muita... Mas assim, Carol, muita gente chega no consultório, ai, doutora Mayra, faz o que você quiser no meu rosto, mas não mexe na minha boca, porque eu morro de medo. A minha vizinha ficou estranha, a minha amiga ficou deformada. Então, eu até trouxe aqui pra gente comentar. Não, e tem um... a gente tem que manter uma simetria. Uma harmonia. É, porque tem... Exatamente. Tem uma... não é? Em cima tem que ser um pouquinho mais fino, embaixo um pouquinho mais volumoso. Tem isso? Existe. Existe uma coisa que a gente chama que são proporções áureas. Tá. Aquelas proporções que, digamos assim, seriam as mais perfeitas. Tipo Gisele Bitt. É. Que falou nas... Tipo Angelina Jolie, né? E que são proporções que a gente tenta buscar. Mas, na verdade, na prática não é isso que acontece. Porque cada formato de rosto tem um formato de boca. É verdade. E se você nasceu com um lábio de cima mais fininho, de repente eu coloco muito volume, você não se reconhece. Os seus familiares não vão te reconhecer, seus amigos vão estranhar e você começa a chamar atenção por estar estranha. Entendi. Porque você mexeu nas proporções do seu rosto. Entendi. Então, quando o paciente realmente me pede para fazer esse tipo de transformação, eu gosto muito de ir devagar e com bom senso. Aplica um pouquinho hoje, aplica um pouquinho daqui a alguns meses, para que fique de uma forma aparentemente natural. Sim. E que você não chame atenção por estar esquisita. Concordo, concordo. Aqui, só para a gente comentar, existem diversos tipos de lábio. Então, tem pessoas que têm um lábio de cima mais grosso que o de baixo. Tem pessoas que têm um lábio de baixo mais grosso. Tem pessoas em formato de coração. Tem pessoas que têm um lábio bem retinho. Tem pessoas que têm um sorriso arqueado. Então, a gente normalmente respeita a anatomia da pessoa. A gente só vai disfarçar os pontos fracos e realçar os pontos positivos. Então, é essa a intenção. E eu sempre digo, não precisa ficar com medo. É só ter bom senso. Então, com bom senso, com produtos de boa qualidade, nas mãos de um dermatologista que tenha treinamento, que tenha experiência. Procure ir lá no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, um dermatologista que tenha essa especialidade. Sem dúvida. Né? Que tenha título de dermatologista para fazer. Por exemplo, a gente vai mostrar foto de celebridades aqui, até para ilustrar o que a gente está falando. falando, mas se ficou com um volume um pouquinho maior do que aquele paciente gosta. Tá. Né? Dá para remover? Como é que é essa história hoje? Né? De poder, então, retirar quando a gente não curte. Existe um produto que ele meio que dissolve, ele acelera a degradação do ácido hialurônico. Ok. Então, se você usou um produto de boa qualidade, ele vai ter essa resposta de se dissolver mais rápido quando a gente aplica. E também tem algumas tecnologias como a radiofrequência, o tração microfocado, que também ajudam a acelerar a metabolização. Então, se você, de repente, não gostar, a gente dá trabalho. Não é simples. A gente já viu muitos famosos fazendo isso, inclusive passando na TV, né? Sobre situações, inclusive, de depressão, porque realmente mudou muito o rosto e não ficou bom. Então, assim, não é uma coisa simples. Entendi. Mas é possível de fazer. E bora falar de Angelina Jolie. Então, por que que eu trouxe essas imagens dela? Porque, primeiro de tudo, não adianta você chegar no consultório falando, eu quero a boca de fulano ou de ciclano. É. Porque, assim, é da anatomia dela. Você vê que ela, jovem, já tinha a boca no formato que é hoje, num volume parecido até com o que é hoje. Sim. Né? Então, assim, cada rosto comporta um tipo de lábio que fica bom. Ela reestruturou a face e aí a harmonia labial também acabou acontecendo. Com certeza. Mas, assim, é só pra mostrar que já era dela. Não é que é uma boca completamente construída ou mexida. Verdade. Então, pra ficar com volumes grandes, como dela, a gente normalmente precisa usar mais de cinco ampulas de ácido hialurônico. E é isso que, às vezes, dá errado, colocar grandes quantidades num período muito curto. E em bocas que não limpem. Com bocas cujo rosto não comporta, né? Agora, olha a próxima foto, que a gente vai fazer outra comparação falando de Donatella. Esse é um exemplo que, infelizmente, muitos pacientes trazem pra mim no consultório falando da forma como não querem que fique. Sim. Né? Há muitos anos atrás, e na verdade, até hoje em dia, tá, Carol? Tem profissionais que usam produtos permanentes. Que aquele, como chama? Como PMMA, por exemplo. São produtos que não dissolvem ao longo do tempo. Então, a sua ossada envelhece, a sua gengiva envelhece, a boca enverga e o produto continua lá. E não dá pra tirar. E não dá pra remover, nem cirurgicamente. Puxa vida. Então, tem que tomar muito cuidado com os profissionais que você escolhe, olhe na caixinha, veja o que o profissional tá usando, anota um nome, pede pra levar a bula embora pra casa, sabe? Tem que mostrar, né? Tem que mostrar que você tá sabendo. E tem que mostrar a caixinha. É. Bom, os profissionais têm esse cuidado de falar, ó, é isso aqui e tal. Se o profissional não tem medo do que tá usando, ele mostra o que ele tá usando pra você, né? Boa, boa dica. Então, tem que ficar esperto. Perguntinha do público. Olha lá. Obrigada, Fabi. Um beijo. Meus lábios ficam ressecados no calor, mas no frio, não. Alguma dica? As mesmas dicas, na verdade. Talvez só reforçar um pouco mais a hidratação, porque no verão, se a gente não bebe mais líquido, fica mais fácil de perder. E outra coisa, ingesta de bebida alcoólica, né? Também é uma outra coisa que a gente acaba tomando mais no verão e que pode desidratar. E quem soa muito, né? Também é a mesma coisa. Que transpira muito, desidrata mais também. Também desidrata mais. Dependendo até da atividade física. Olha lá, tem mais perguntinha. Obrigada, Val. Um beijo. Óleo de coco ajuda? Ajuda. Tanto é que a gente até trouxe aqui. Talvez ele sozinho não dê conta, né? Por isso que a gente trouxe aqui a questão da esfoliação, a questão da hidratação, dos tratamentos de consultório. Mas sim, é um aliado. Aqui é aquele produto, como é o nome do princípio ativo, doutora, que a gente não pode falar? É o Panthenol. Isso. A base de Panthenol é bem legal, né? É base, porque ela é uma base oclusiva na maior parte das vezes. Então, esse é muito legal. E eu também trouxe aqui uma outra hidratação mais reforçada, que são as ampolas de ácido de alurônico para aplicação como drug delivery. Então, a gente faz laser na pele toda ao redor da boca e no próprio vermelhão do lábio para fazer um efeito de resurfacing. trocar essa pele que está envelhecida, que está ressecada e a gente aplica logo após o tratamento o ácido de alurônico e ampoula, para que ele aproveite aquele momento que a pele está aberta para penetrar um pouco mais. Glau, você está perguntando o seguinte. Depois do treino, suamos e tal, se a gente passou, enfim, fez todo o skin care antes e depois suou, passar tudo de novo, né, doutora? A princípio, sim, né? A princípio, sim, Glau. A gente não economiza em creme. A gente não pode economizar em creme. Dá trabalho, né? Não, de doida. Eu falo, creme é investimento, a gente não pode economizar. Mas então, peraí, Glaucia. Então, tá. Não, é aquela... Mas tu jurou? Então, não faz antes, só passa depois. Pode ser depois. Pronto. É, porque aí ele vai ficar mais tempo em contato da sua pele. Né? É. É, por exemplo, eu só passo a minha vitamina C depois do treino, depois do banho. Sim. É melhor. Se tiver que optar, melhor. Ai, Glaucia, ótimo. Perguntinha do público aqui, ela, ó. Tá bom, agora já mudou o protocolo. Kessia, obrigado, um beijo. Por que não pode lamber os lábios? Por causa da saliva. A saliva, ela tem uma composição de pH que queima o lábio e a pele ao redor. Então, se você lambe, você vai estar disparando um processo irritativo. Tá. Aí a pele irritada vai ressecar ainda mais. Aí você lame de novo. Entendi. Aí fica aquele ciclo que não tem fim nunca, sabe? Olha só. Então, o segredo é sempre hidratar. E cuidado pra não virar um toque, né? Porque tem gente que fica com mania. De tirar a pelinha. Eu imagino. Olha, esse assunto é muito legal. Eu acho que a gente tem muita coisa, né, disponível e de baixo custo, né? Sim, ó. Muita. E como a doutora falou, a gente tava até brincando aqui antes do programa começar, que muitas dessas coisas, gente, elas vêm como prevenção, né? Pra que o tempo vá passando e cada vez a gente vai conseguindo com menos cuidar de tudo. E postergar os problemas. Não falamos da toxina butolínica, mas paralisar um pouquinho alguns, né? Aqui também é legal. A gente aplica ao redor do lábio pra diminuir a força do músculo orbicular da boca. Quando você fizer um movimento de beijinho, ou na própria mímica, ou pra quem fuma, ele amassa menos a pele. Aí eu tava contando pra doutora que eu fiz esse pontinho. É muito legal esse pontinho da boca, na toxina, gente. É sim. Conversem, né, com o dermatologista. Porque muita coisa legal. Vou deixar o contato. E vamos passar o dia dos pais com os lábios bonitos, saudáveis, macios. Pra dar muito beijo nos seus pais, nos maridos. É isso mesmo. E um beijo pro meu pai. Te amo. Feliz dia dos pais pra todos os pais. Ô coisa boa. E olha, doutora, gente, é super competente. É referência na aula. Na aula. Na área. E dá uma aula, né? Como vocês viram. Então, você encontra o trabalho da doutora Mayra Astur, no Instituto Astur, que eu vou deixar o telefone pra vocês, que é o 3825-8698. 3825-8698. Instagram, arroba Mayra, underline Astur. Arroba Mayra, underline Astur. Vocês já encontram tudinho. Outro dia eu passei lá na frente. Ai, vai tomar café comigo. Ai, doutora. Você passa, né, Glaucia? A Glaucia passa todo dia. Vai lá também pra vocês conhecerem. Doutora, muito obrigada. Até a próxima, viu? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho